Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje teremos a decoração da Frozen 2. Isso mesmo pessoal, hoje chegou esse nosso lindo painel e a gente vai fazer um ensaio fotográfico para mandarmos as fotos para nossos clientes. Bastante clientes estão interessados no tema da Frozen 2. Está bem alta e por isso hoje aqui a gente montou toda essa decoração para tirarmos essas fotos. E é claro que a gente trouxe para vocês passo a passo para vocês também verem e acompanharem um pouquinho do nosso dia a dia trabalhando com festas. Então se vocês querem ver toda essa montagem, já deixe o like e roda a vinheta! Então pessoal, para começar a montar nossa decoração, a gente vai colocar esse fundo que o tecido é um jacuar, ele é bem grosso, que ele imita um muro inglês e é bem bonito. Uma coisa que sempre perguntam, como a gente coloca na parede? Pessoal, é fita crepe, é muito importante usar uma fita de qualidade. Tem duas marcas que a gente usa bastante, que é a RapiFix e a 3M. São as mais fortes e que seguram. Como o jacuar é um tecido pesado, ele vai precisar de uma fita boa. Ali pessoal, a gente colocou fitas na parte de cima. É bem simples e ela segura e olha que painel legal que fica, já muda, já fica um cenário show de bola para uma decoração, para uma sessão de fotos, que é o que a gente vai fazer hoje. Olha a dona Bia ali, vai botar um tapetinho azul. Esse tapete é de pelúcia sintética, tá pessoal? É um tapete bem fácil de lavar, bem leve, para transportar é ótimo. Ó, agora a Bia vai dar uma esticada ali, às vezes acontece de dar uma amassada no cortinado, que nem ali, agora a gente ajeita e estica para ficar bem lisinho. Ele é um tapete bem leve, mas ao mesmo tempo ele não tem tanta aderência, então tem que cuidar para estar esticando bem ele, para ele ficar bem lisinho e não escorregar. E agora pessoal, é hora do painel e a gente usou esse painel do Frozen 2, da Pistache. E o painel é muito lindo, tem as personagens bem grandes e a qualidade da impressão é tão boa que tem as sardinhas da Ana, olha que linda. Eu gostei muito desse painel, dá para ver bem os detalhes, as bonecas, a maquiagem, é muito bonito e super atual, que é o filme da Frozen 2, que é o último da franquia. E para você que quer adquirir esses painéis lindos da Pistache, para colocar nas suas decorações Pegmont, na sua empresa, a gente vai deixar o link aqui embaixo, que aí vocês podem adquirir um dos painéis, são centenas de temas pessoal, vai lá dar uma conferidinha para vocês olharem os temas diversos que eles têm. Vamos colocar as nossas capas nos nossos cilindros. Para quem não sabe pessoal, esses cilindros que a gente utiliza são da NG Decorações, eles têm uns kits muito legais que vão os cilindros e aquele painel de fundo de maneira desmontável. A Bia está colocando ali as capas. Essas capas que a Bia está colocando, a gente fez com o tecido de Elanca Light. É um tecido bem levinho, tem um bom custo-benefício. Ela está esticando ali, colocando. A gente tem três tamanhos de cilindros. Tem o G, o M e o P. E aí cada capa só cabe no seu tamanho específico. Então como vocês estão vendo aqui, somente o painel e mais a capa já dá um detalhe muito legal. Porém, a Bia tem uma surpresa. E a surpresa pessoal, essa saia de tule, eu gastei R$16,00 para fazer ela. Eu comprei 4 metros de tule, desse tule comum liso e 1 metro desse tule com esse brilhinho. Aí eu coloquei e costurei aqui em volta do elástico. Até depois eu vi que eu vou colocar uma fitinha para fazer um arremate azul, para não ficar parecendo o elástico. E aí é só vestir aqui no cilindro. E agora pessoal, a gente vai montar a decoração da Frozen 2 com as pecinhas que eu encomendei. Vamos ver como vai ficar. Eu comprei essas peças em MDF de 6 milímetros. Essa aqui é a Elsa. A Anna, olha que linda pessoal. Eu também fiz esse bolo de EVA sem emendas. E aí eu usei o ferro quente, fui passando e coloquei alguns detalhes do filme, as duas bonecas e as folhinhas de outubro. O Olaf, que não pode faltar. E aqui eu fiz um vasinho, esse vasinho é de plástico e algumas folhinhas para colocar na decoração também. E esse aqui é o personagem novo da Frozen 2, que é uma salamandra. Eu achei ela tão fofa. Vou colocá-la aqui na mesa do bolo. E pessoal, como a gente tem bastante peça da Frozen 2, eu vou colocar nessa decoração também esse aparadorzinho azul, que eu achei que combina bastante com a decoração, para não ficar todos os personagens tão juntinhos. Agora aqui, pessoal, vamos colocar os balões simulador de gazelio. Todos os materiais que a gente usou, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, para vocês também terem acesso a esses ótimos materiais e nossos fornecedores. Vou colocar aqui os balões na cor azul claro e laranja. E assim ficou montada aqui a nossa decoração, pessoal. A gente vai tirar agora umas fotos para mostrarmos para nossos clientes essa novidade, a Frozen 2, com o painel da pistache. Dá uma olhadinha, que linda que ficou a decoração. Roda a filmagem! Roda a filmagem! Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais este vídeo da Frozen. Hoje a Frozen 2 com o painel da pistache e com os cilindros e painel de madeira da NG Decorações. Não se esqueçam de deixar o like e além disso se você ainda não é inscrito se inscreva em nosso canal. Uma boa semana, fiquem com Deus, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri